A Fiagril, em parceria com o grupo norte-americano Summit, líder em energia renovável, anunciou o início das obras de construção da unidade de produção de etanol à base de milho em Lucas do Rio Verde. A solenidade de encerramento da placa contou com a presença de autoridades como o governador do Mato Grosso, Pedro Taques, o prefeito de Lucas, Otaviano Piveta, e o vice, Miguel Vaz. Também estiveram presentes representantes da Fiagril e da Summit. O empresário Paulo Franz destacou a grandiosidade dos investimentos. Serão investidos 115 milhões de dólares na instalação da unidade. Eu acredito que vai ser pela primeira vez que vamos ter uma indústria única, é a segunda do mundo, 100% etanol à base de milho, principalmente pelo DDG que vão produzir, que é um seu produto. Ele pela primeira vez vai ser consumível para suínos e aves, não só para ruminantes, que é o que existe até hoje no mundo. Então, esse é de fato um divisor de águas, é um marco histórico. Nós vamos consumir 25 a 27 mil sacas de milho por dia que vai ser moído. É uma indústria moderna, um alto valor, 120 milhões de dólares, e traz oportunidade e renda para um monte de pessoas. A parceria com o capital estrangeiro deve movimentar toda a cadeia produtiva do milho. A EFS é uma parceria entre a Fiagril e a Summit, que é um grupo americano. O capital para a implantação dessa indústria está vindo todo dos Estados Unidos. A Fiagril tem uma participação no empreendimento. O objetivo disso aqui é agregar valor à cadeia do milho e do sorgo. Nós podemos desenvolver toda a cadeia do sorgo. Um investimento em torno de 400 milhões. A indústria tem um prazo de ficar pronto em final de 2017. Vai processar na primeira fase 500 mil toneladas de milho, na segunda fase 1 mil toneladas de milho e sorgo. Vai produzir produtos aqui diferentes um pouco, que é o DDG de alta concentração de proteína, que vai servir aqui para a cadeia de aves e suínos. O grupo Summit possui grandes expectativas de retorno de investimentos. Lucas do Rio Verde foi porque conheceram o Marino e o Paulo Franza quatro anos atrás, numa outra oportunidade, discutiram bastante sobre o agronegócio, viram que o Marino era um grande entusiasta da agricultura de alto valor agregado, e a parceria começou a evoluir naturalmente a partir daí, pela experiência da Summit nos Estados Unidos com o etanol, e a vontade do Marino de fazer esse projeto aqui. O desejo é estar em Lucas por muito tempo. Em termos de retorno, a cidade tem sido muito acolhedora nesse sentido, e na verdade está investindo muito num projeto onde tem desenvolvimento de várias cadeias. Então vai produzir não só o etanol, como o DDG para alimentação animal, como energia elétrica, uma série de coisas, e o conjunto dessas coisas, a expectativa é que seja um projeto bastante rentável e que a gente invista em Lucas por muito tempo, até na inclusão de novas plantas. Os investidores estrangeiros ficaram impressionados com as condições e a estrutura de Lucas no fortalecimento do agronegócio. Quando eles vieram para o Brasil, o que eles estavam procurando era um lugar que tivesse valor agregado, e só olhando por aqui você vê que tem valor agregado. E com a coincidência de eu já conhecê-los também, né, e conhecerem a FIA Gril, tiveram certeza que esse era o lugar certo para investir e apostar, trabalhar juntos, fazer uma coisa bonita. A obra vai gerar 1.500 empregos diretos, e a unidade depois de pronta vai movimentar toda a economia da cidade. Esperamos desenvolver aqui, ainda mais a nossa região, trazendo mais remuneração para o nosso campo, né, para os nossos agricultores, abrindo o leque de oportunidades, né, e também para a cidade com a geração de emprego. A CIDADE NO BRASIL